Caraca, velho, eu ia iniciar o vídeo Fala aí, galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, trazendo Warface E bom, galera, hoje eu trago o vídeo da nova Sniper aí Que vem da ultimitalização, a não sei o que, Scout Gold, tá? Não sei pronunciar o nome dela Mas é o seguinte, galera, como eu não tenho condição Eu não tenho condição e nem parceria com a Lug É... o Fernando... o Pedro Henrique de Prate E prestou pra mim a conta, cara Queria agradecer Putz, tô atirando no bumbum dos amiguinhos Queria agradecer ele demais, cara Ele entrou em contato comigo no Face E emprestou a conta aqui pra mim Gravar com ela, beleza? Então é isso de Prate, valeu Cara, um abraço aí E bom, vamos lá então, galera, nunca joguei com ela Primeira vez na minha vida E vamos ver então como que a gente joga com ela aqui, beleza? Os botões tão um pouco trocados Então eu não sei exatamente Qual os botões certos da conta Mas vamos lá Vou jogar aqui no começo com essa mira aqui Que é a mira rápida Ai, que susto, cara A vagabunda tá do meu lado E depois eu testo a outra mira, né Que é a 2x Porque eu vi muita gente jogando com ela também Mas vamos lá O meliante tá ali em cima Ele vai dar a cara aqui, será? Eu acho que ele faleceu Ele também tem... A SIG, né? A continha dele aqui é cheia dos cash, meu irmão Hoje eu tô à ostentação Tô que nem aqueles MC Vamos rushar aqui, mano Eu não gosto de jogar de sniper rushando Mas hoje eu vou rushar Opa, não escopa Atirador de elite Tem um cara vindo aqui também Herou Acertou Acertou Herou 7x2 Estamos em primeiro aí Vamos tentar Matar os meliante aí Só vou gravar a primeira parte aqui da invasão Senão fica muito grande o vídeo Não tem como Joy postar pra vocês Nossa, salvei o amiguinho na pernitia Opa Tem mais um lá no fundo Herou Ele vai matar eu, mano Ai, eu falei que ele ia matar eu Au Eu acho que a conta dele tem titã, cara Meu Deus Tô ostentação, Berg Vamos lá, então O cara matou outro ali com a pazinha de De areia ali Vamos entrar mirando aqui, ó Tomar cuidado, cara Já vou falar aqui de início Eu matei alguns carinha com ela Velho Que sniper delícia, tá? Eu não Ah, droga Eu não sou sniper nem nada, tá? Eu não sei jogar, mas Cara Ela é muito gostosa Né? Vocês entenderam E também é muito linda, cara Olha isso daqui Que perfeição Eu tô perdido nos botão aqui Beleza Só vamos, moleque Vamos entrar mirando Que tinha um cara lá no fundo Já não tá mais lá, não Hum, herou Vou ruxar por aqui, velho Só vamos, clã O maluco lá em cima Acertei o ferrinho Acertei agora Acertei também Acertei também O cara correu pra lá Deu a cara aqui agora Erou Tomei Aceitei a morte O maluco errou o tiro ainda Só vamos, galera Dez minutinhos Eu acho que dá pra gente fazer uns Trinta kill pra mais, hein, mano Hum Bem gostosinha ela, cara Bom, vamos lá Não tem vagabundo ali Deixa eu ver a faquinha aqui Ele tem katana Meu Deus do céu, Berg Vou virar uma dádiva dos ninjas aqui Ai Opa, graças a Deus santo Ele tem anti-clay também Não morri Eu vou botar uma clay aqui, ó Caralho, é um ano pra achar clay Pronto Tinha meliante ali Já faleceu já Vou ficar esperto aqui, ó Esperou Calma, calma Tranquilidade Mano, da onde? Me fudi Ah A peranha tá ali, mano Vou ficar esperto ali Vou tentar levar ela E aí, parceiro Tá tentando se matar aí, mano Ó, o suicídio tá alto, velho Toma cuidado Vamos lá, então Com a mina aqui, ó Esperou Tem mais um meliante ali, velho Até fica em silêncio aqui Dá cara, parceiro Vamos lá Deixa quieto, tis Vamos ruxar, mano O cara não deu a cara Vem, parceiro Também tem outro ali Mas não deu a cara também É, ele me escutou Vou tentar ir por cima Dar uma camperada Não sei, cara É porque eu tô tão empolgado com a sniper Que eu tô dando uma ruxada Mas eu não sei Se seria bom eu ruxar Ou camperar, né Vamos ver aqui se tem um meliante Cara Galera Como eu não sou sniper Não entendo muito bem de sniper Nem nada Nossa, que susto Eu aconselho vocês a assistirem O canal do Chrome, tá Ele, se é um bom sniper Ele vai explicar melhor pra vocês Me ensinar alguma coisa melhor Eu tô aqui só pra trazer o review da arma E chupi uma balinha Da Da AUG, né AUG AR AUG A3 Não sei Bom, vamos lá então Jogar concentrado agora Porque eu tô morrendo Que nem uma vagabunda Vamos com a mata-pombas Tentação aqui Matar os meliante Opa Ele vai ruxar, mano Ele vai levar eu O cara me viu Certeza, velho Taca uma granadinha lá Ó, nunca errei Moleque Mãe de nata aqui Ai Agora eu errei Agora acertei Vem, parceiro Vamos por aqui Direto tem um vagabundo lá no fundo Vou ficar mirado aqui Agora que eu tô mirado Não vem, né Ah, errei Não, Berg Eu errei o tiro no meliante Ai Nasce logo, nasce logo O cara tá passando por aí Mata o menino Errei Errei de novo Acertei o piu-piu do cara agora Mano, tinha um cara aqui Já faleceu já Bom, a gente tem que fazer Nosso cadezinho de dois aqui Opa, levamos Safadinho Tá, tranquilo Vamos com calma aqui Errei Não posso me precipitar não, galera Mano, tem um cara atrás de mim Sai, vagabundo Ai, ai Acabou a bala Tinha um cara aqui embaixo, velho Beleza Opa, opa Eu vi presuntão passando ali Mano, não assusta, vagabunda Vou ficar camperando aqui mesmo Tô nem vendo Tô nem vendo, tio Tem um parceirinho ali no fundo Ali, ó Quer ver morrer, ó Bom, a granada não pegou Eu tenho um vagabundo aqui Eu vou na Sig Sauer É, não deu Não deu pra me usar a Sig Sauer Vou tentar dar uma camperada aqui no fundo, cara Eu já dei uma ruchada Não deu muito certo Eu só vou dar uma olhadinha aqui Não vou ficar aqui, não Beleza, clã Tem um maluco ali, mano Morreu Acho que morreu Bom, vamos ficar aqui camperando não Que é chato, mano Vamos vir pra cá Opa Tô escutando Chupei outra bolinha agora, beleza Beleza Tem um maluco lá em cima Sorte que eu estou de titã Não acabei falecendo pro maluco Levei É nóis Puta, não sobe, velho Ah, um notebook aqui Vamos lá Concentração paibolística Que nem diz o mito Zigueirinha Cara Preciso dar uma treinada de sniper, velho Tô matando ninguém Bom, como eu tava falando O cara precisa dar uma treinadinha de sniper Que eu não tô jogando muito bem Falei, vamos dois Tá, vamos continuar aqui, galera Precisei dar umas cortezinhas aí Porque o pessoal interrompeu aqui o vídeo Mas vamos que vamos Acho que eu vi um presuntão ali, mano Falei, velho, a mina Ela não sai dali, né, velho Fica foda Olha o outro ali, ó Passou correndo Passou que nem um rubinho Vamos ruxar Vamos ruxar Foda-se Opa Triple kill Vem mais Nossa Quatro kill Meu Deus Do céubergue Não tive nem reação O que falar no começo ali, mano Bom, vamos lá então, clã Vou tacar a granadinha, ó Nunca errei É a primeira vez, né Mas acontece Algoçadinha aqui no olho Vamos lá, então Ai Nossa Que reflexo Ixi, o cara passou ali Deslizando, velho Olha os drift Tá porra Engoli a granada agora Dominei no peito Vou ruxar aqui Que aqui tá dando certo Olha o cara Pegou a arminha no chão Aqui minha, velho É nóis Tá, levamos Tá, levamos Tem um maluco ali em cima Deixa quieto Nossa, tinha uma clay ali Não explodiu no meu pé Dá cara Dá cara, parceiro Droga Errei todos os tiros Vem, meu Deus do céu Não pode Não pode acontecer isso Você viu, mano É tudo isso em espanhol, né Nossa Que tiro Ah, vem Caralho Essas granadas aqui, mano É muito Fudeu Tá cara E o smoke Ó o maluco Correndo aqui Ai Droga Ele me viu Ai, deu F4 ainda Que viadão bonito, velho Eu vou testar um pouco A outra mira agora Porque tem só dois minutinhos Eu vou Vou ficar desse jeito aqui mesmo Eu vou trocar a mira só Levamos um ali já Tem outro ali também Que susto Ah, é Achei que era granada inimiga Vamos voltar aqui Que meia hora a gente todo Só que tá dentro de arxif Então vai Vai rilar a vida, né Nossa, tomei outra granada, velho O humilhante passou ali O presuntão Será que ele vai vir aqui? Ele vai subir Ah, ele vai subir, mano Com certeza Vai seco atrás do gol Falei Vou procurar a esculiose Tô concentrado, moleque Tô concentrado, moleque Tô até gaguejando Tomei Na jabiraca Vamos lá Tem um minutinho Vamos finalizar bonito Aqui a gameplay Deixa eu ver aqui Falei, vamos Vai na cigsaur Foda-se Falei? Foda-se Muito boa essa pistola Cara, queria gravar com ela também Mas Eu acho que não vai dar tempo não Deixa pro outro dia Vai dar cara pro pai Vai Opa, parceirão Subiu de costa Nem viu O pai nem viu de onde veio Ai, fodeu Corre Corre Esquece tudo Só corre Esses momentos que eu viro um keniano E corro pra caralho Nossa, errei dois tiros Troca de posição Não, não Nossa, que susto Achei que ia falecer Descer aqui Nossa, não escopa Não escopa não Esqueci como que chama O que é? Escope Eu acho que é O parceirinho Tava em cima Heron Você fodeu De prata e nem mira Você é louco, olha lá Eu tô fazendo o cara Se acusar de hack Na continha dele Nossa, achando que Esse daí é o que? Ficar girando O moleque girando O troço ali, mano 10 segundos, galera Acho que não vai dar tempo De matar mais alguém, mano Vamos ver se vai dar tempo Vou ruxar, mano Opa, deu Nossa, ia levar mais um Papou, mano Uh, ia tentar pegar a mina Ali na frente Mas então é isso, galera Só vou gravar a primeira parte Senão fica muito longo o vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Queria agradecer novamente Ao Pedro Henrique de Prat Que ele emprestou a conta Aí pra mim Cara, muito obrigado mesmo Foi muita gente boa No Face comigo Então é isso, galera Final do vídeo Como já tá no final Eu vou falar Compensa demais Comprar essa arma Tá, vou até tirar um printzinho Aqui com ela Porque não é todo dia Que a gente tem Né, que a gente joga com ela Mas então é isso Um beijo, abraço e fui Valeu É nóis